Termina amanhã o 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Um evento que possibilita aos amantes das artes cênicas experiências nada convencionais. Neste final de semana, uma companhia realizou a apresentação em um dos mais importantes cemitérios do Estado. Atores e espectadores compartilharam as emoções de se encontrar com o personagem de Shakespeare em meio a túmulos que contam mais de 100 anos de história do Rio Grande do Sul. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Missão? Desbravar a memória e a cultura de Porto Alegre. Pode parecer estranho, mas esse grupo de curiosos decidiu que a melhor hora para isso era no meio da noite. E foi assim que a história de um dos cemitérios mais importantes da capital foi contada. Nós temos vultos históricos aqui enterrados. Nós temos, por exemplo, o Pinheiro Machado, o Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros, o Iberê Camargo, o Teixeirinha. Muitos desses túmulos, muitas dessas pessoas que estão aqui enterradas são nomes de rua da nossa cidade. E vindo aqui, conhecendo essa história que nós contamos nas mediações, é possível compreender um pouco da história da cidade. A visita fez parte da programação do 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Este ano, um dos eixos do evento são os espaços singulares. E quer espaço mais singular que o cemitério? Só neste aqui, mais de um milhão de pessoas já foram enterradas desde 1850. Boa parte da história do Rio Grande do Sul, ela está nesse cemitério. Do ponto de vista histórico, social, desde Júlio de Castilhos enterrado aqui, essa é a importância desse espaço singular. E evidentemente que a obra, o Shakespeare, com todo o seu imaginário em relação aos fantasmas, é uma brincadeira com esse link, com esse território aqui, com esse sítio. No meio da visita, uma surpresa. O grupo foi convidado a invocar o espírito de William Shakespeare. Se ele veio, eu não sei, mas alguns personagens do mestre fizeram questão de aparecer. Julieta Hamlet, Ricardo III, surgiram numa história inédita e improvisada. Na verdade, o trabalho é sobre os personagens. Cada ator aprofundiza o seu personagem, a personalidade do seu personagem, a história do seu personagem em cada peça de Shakespeare. E a partir daí, se produz esse encontro, em que as relações entre os personagens, sim, são criadas no momento. Geralmente, vai para uma tragédia. Porque as obras de Shakespeare, as tragédias, terminam mal. Então, geralmente, todas as noites, acontece uma tragédia sobre o final, que não sabemos qual será. No fim das contas, a experiência causou sensações boas e ruins. Eu esperava uma coisa diferente, esperava uma qualidade melhor, tanto dos atores quanto da produção, porque, por ser um improviso, acabou ficando bem clichê e bem desconexo a muitas partes. Então, no final, a gente acabou não aproveitando muito. E eles nos surpreendem nessa medida, pelo local, pela forma improvisada com que trabalharam. Eu achei muito bacana. E eu acho que as pessoas têm que vir assistir, é muito legal. O Festival Internacional acontece até amanhã e a programação pode ser conferida no site ftrpa.com.